Olá, Filtri é uma aplicação para as plataformas web e móvel desenvolvida pela WebSmart Tecnologia, uma startup brasileira em um estágio inicial localizado em Vitória e que busca alcançar reconhecimento global entre os usuários da internet. O Filtri.com é direcionado ao fascinante universo dos blogs e sites de notícias, se apresentando como uma ferramenta social de tempo real útil para qualquer um que lê ou publica conteúdo nestes sites. As funcionalidades de nossa aplicação se estruturam em torno de três temas principais. O primeiro deles é compartilhar e organizar. Através de um plugin para navegadores chamado Scrobbler, nossa aplicação reconhece automaticamente quando o usuário está visitando um blog ou site de notícias e loga essa informação no seu perfil, desenvolvendo assim o jeito mais fácil para que as pessoas possam, sem esforço, compartilhar suas atividades nessas páginas, tais como leituras, comentários e recomendações. Com isso, detectamos o que elas gostam de ler e onde se engajam mais, podendo então fornecer, de volta, conteúdo que outros usuários, como amigos ou pessoas de perfis semelhantes, estejam compartilhando e recomendações automáticas baseadas em suas preferências. Além disso, todo o histórico de atividades fica gravado na nuvem, podendo ser facilmente consultado a qualquer momento, através de pesquisa ou navegação. O segundo conjunto de funcionalidades ajuda o usuário a descobrir, filtrar e ler. Inspirados nas aplicações de leitura de feeds, desenvolvemos uma interface simples para os usuários lerem posts e notícias, fornecendo filtros para que aqueles que não conseguem lidar bem com o excesso de informações possam encontrar o melhor conteúdo, e ferramentas avançadas para os viciados em notícias que precisam acompanhar um grande número de fontes e assuntos. No leitor do filtro, ao invés de apenas assinar feeds, você pode ler os posts lidos, comentados ou compartilhados por outras pessoas, acompanhar tópicos ou tags de seu interesse, ou até mesmo utilizar sua timeline ou listas do Twitter como fonte de posts e notícias. Indexamos em tempo real o conteúdo de milhares de fontes, utilizamos algoritmos de filtragem colaborativa e processamento de linguagem natural para categorizar seu conteúdo, e ainda extraímos o texto completo até mesmo de blogs ou sites que disponibilizam apenas resumos em seus feeds. Assim, o usuário pode ler tudo o que quiser num único lugar, numa interface limpa e padronizada, sem ser bombardeado por publicidade em excesso, e ainda economizar banda caso esteja acessando de um smartphone. Por fim, o terceiro tema é conhecer e se engajar. Para os blogueiros, o filtro oferecerá a possibilidade de conhecer quais as pessoas leram cada um de seus textos, quais são seus leitores mais frequentes, de quais assuntos eles mais gostam e quais outros blogs eles visitam. Além disso, poderão enriquecer seu conteúdo utilizando nossos widgets de geração automática de blog role e de posts sugeridos ou relacionados. O Filtree encontra-se em fase final de desenvolvimento e será lançado em breve com versões em inglês e português. A aplicação terá uma versão gratuita com recursos suficientes para a maioria dos usuários e uma versão paga para os usuários mais exigentes. Aplicação terá uma versão gratuita com versões em inglês e português.